Eu morri muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito tão especial de ser Fico louco com você Comprar sim de coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontrar o teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero tudo O mundo na emoção Deixando o coração Conta comigo ao que todo mundo vê Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Agora eu quero tudo Uma ilusão Mexendo o coração Solta comigo ao que todo mundo vê Eu quero só você Agora eu quero tudo Uma ilusão Mexendo o coração E aí Eu quero everything Eu quero tudo Hoje eu quero, a loOO Eu quero tudo Eu quero tudo Eu adoro